O maior poder de One Piece, o Suzano de Kaido e o golpe divino de Luffy, explicado? Mano, como assim, velho? O Suzano, Kaido, agora tem um Suzano, é um fogo que não apaga? Bora lá, do One Piece 1048, bora! Kaido é um monstro absoluto, usando um poder que flerta muito com o seu verdadeiro despertar e uma forma que lembra até um Suzano de chamas, sendo capaz de queimar qualquer coisa ao toque, como um dragão que engoliu um sol. Só que Luffy e seu despertar mostraram diversas possibilidades, golpes limitados apenas pela sua imaginação e finalmente vem para mostrar não o ridículo ou cartunesco, mas um golpe que resume sua força e que tem um segredo nas suas entrelinhas. Luffy agora tem o poder capaz de engolir um sol também. Quer a explicação completa do real significado dos poderes do Luffy? Ele é o Deus Nika, né, velho? Deus do sol, né? Deus Nika, Deus do sol. Apesar de terem falado que o Luffy está todo branco, o cara... Fala, galera, Evandro Fuzari, que é o outro tipo de coisa. Eu espero que todos vocês estejam maravilhosos. Ah, esse dele... Foi muito legal para você, que achou que foi um capítulo morno, apenas transição. Então, calma, tem muito simbolismo nesse capítulo. Então, assiste até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender... E é 16 minutinhos de vídeo, hein? ...recheado de informações. Muito sobre os poderes do Luffy, mas também sobre toda a trajetória do país de Oano. Mas antes, um recado rapidinho. Acabou de entrar no nosso site aí. Olha o que diz aí. Pô, legal. Pô, legal pra caramba. Ups, pô, muito legal. O Teneb e o Chocolate são provavelmente os membros da Derma. E isso é um tanto quanto estranho, porque vemos o navio deles partindo com os irmãos do Sanji lá no início. Todo mundo tem a sobrancelha do Sanji. Isso é muito interessante. É possível que os invasores não sejam a Derma, pois sabemos que Devon, pelo menos, pode se transformar em quem ela quiser. De qualquer forma, esta capa serve também pra nos confundir e não pra confirmar algo. É possível que esta seja aquela situação clássica que a Itiruda gosta de usar. Brulê só. Que são os irmãos do Sanji ali. E provavelmente vai mandar o Cracker pra lá pra averiguar. E isto vai acabar mal pra ele. Mesmo assim, é muito bom ver o Cracker novamente, ainda mais com as espandagens. Faz seis anos, galera, desde que ele apareceu no mangá. Mas lembrando que a história de capa não está acontecendo simultaneamente com o país de Oano. Mas pergunto a vocês, os invasores são da Derma Double Six ou não? Deixe aí nos comentários. Já o nosso capítulo começa com o Momonosuke dizendo a Luffy que não pode tirar Onigashima do caminho do seu golpe massivo. Mas quando ele vai dizer que é impossível fazer isso, se lembra das palavras da sua família. Das apostas nele pra reviver os Kouzuki. E então vemos que o Momonosuke está tentando mover Onigashima com a sua cabeça. Isto é uma nova abordagem e significa que ele não está mais tentando conjurar as nuvens de chamas. Provavelmente é um prenúncio dele fazendo algo louco no próximo capítulo. Talvez um novo poder pode vir a surgir? Sabe o que é mais insano de tudo? É pensar que tudo que o Kaido faz com sua fruta, Momonosuke também pode fazer. Claro, pelo devido tempo e com treinamento. Mas o que quer que Momonosuke faça, eu creio que as lanternas no céu vão ter um impacto. E claro, Zunisha ainda está por ali. Temos então uma cena pra lá de épica. Kaido decide encarar o gigantesco punho de Luffy com tudo. E isso, o cara vai tancar o socão. O herói da nação de Wano que foi queimado. Até a morte, Kaido então começa a produzir chamas e se envolver nelas, criando um poder chamado de o Grande Dragão de Fogo. Luffy toca a Kaido nesse momento e se queima. O mesmo acontece com os chifres de Onigashima que simplesmente é carbonizado em apenas alguns segundos. Kaido aumenta muito de volume e é possível ver ele dentro desse Dragão de Chamas. Isto é insano. É como se fosse um Susanoo de Fogo. O fato curioso é que o golpe do King que se chama Omorikari Udon parece uma cópia desse golpe do Kaido. Isto realmente mostra o quanto o King respeita Kaido. Caralho. E foi resgatado lá de Punk Hazard. O pior que faz sentido, né? Que esse golpe do Kaido também pode ser traduzido como o tambor flamejante. O que adiciona mais e mais camadas as suas tentativas de se tornar Joy Boy no passado. Kaido quer derreter Luffy, mas o chapéu de palha brada que o Hiwo que ele aprendeu está totalmente ativo. E que não precisa tocar Kaido para o derrubar. E então o Luffy nomeia o seu novo ataque como Gomu Gomu Bajirang Gan, que significa Deus Macaco. Vale o ataque Bajirang é outro nome para o Deus Hanuman. O Deus Macaco em Luffy deu origem a Sun Wukong. É Sun Wukong. Uma dica incrível que eu já vou contar para vocês. Mas antes vamos falar um pouquinho mais desse confronto. Kaido mostra realmente um poder incrível. Queimando até mesmo o chifre de Onigashima com muita facilidade. O que significa que ele é muito mais poderoso do que imaginávamos. E está bem perto do seu ataque final. Ou quem sabe o seu despertar. Que nem sabemos se é isso ou não. Eu acho que o despertar sempre vai ter um destaque de alguém falando. Mas o que estamos vendo agora é fantástico. Ver Kaido em chamas como uma espécie de Susanoo. Oda fez just a criatura mais forte do mundo. Não Susanoo né? Kaido queima todas as coisas até a si mesmo. Agora é preciso explicar a importância também do... É fogo contra fogo né? Para o Luffy. Por que Haki normal não protegeria o Luffy contra esse fogo do Kaido? Como aconteceu ali até com o Shanks versus a Kainui e Marineford. O armamento ele protege contra o fogo. Mas notem que o Kaido se reveste com o seu Boro Bridge. E neste caso em particular. O Kaido ele aumentou a temperatura o máximo que conseguiu. De alguma forma até um ponto muito maior do que o seu próprio sopro de fogo. Nesse caso o Luffy ainda vai sofrer pelo menos algum dano se o tocar diretamente. Mesmo que ele tenha o armamento. Então ele precisa empurrar de volta com a emissão amplificada. Utilizando o Hill. E principalmente porque o seu soco. Se fosse apenas com um Haki de armamento normal. Não estaria se conectando diretamente ao Kaido. Devido a essa aura do dragão flamejante que está envolvendo o Kaido. Hill ou permitirá que o Luffy danifique adequadamente. Passando pela aura de chamas. E causando danos de dentro para fora. Mas depois disso acabamos entrando em um flashback que é de suma importância. O primeiro é o fato de aqui termos uma confirmação. De que Lady Toki realmente morreu lá na cidade de Bacurá. Ih rapaz. Quebra as minhas esperanças. E temos respostas dela aqui no presente. Se ela realmente morreu. Só saberemos mais Lady Toki através de flashbacks. O que é uma pena. Mas me agarro ao fio de esperança ainda que talvez ela esteja viva. Nesse flashback também podemos ver o que aconteceu depois que o Oden foi morto. E como o Orochi e o Kaido transformaram o Ano em um país completamente miserável. Algumas dessas cenas são tão sombrias que é impossível você não se sentir desconfortável. Especialmente quando foca no nó de uma forca pendurado em uma árvore. E na frente desta forca temos uma mulher com um bebê nas costas. É bom também especialmente para vermos como os Daimyo's lutaram nessa cena. Inclusive achei bem curioso que temos uma quinta mão sacando uma espada. Tem um maluco que até parece o Zoro de azul. Parece ser alguém bem importante. Porque Oden fez questão de ilustrar aqui. Principalmente quando vemos a guarda dessa espada que a pessoa está sacando. Parece uma Meito. Mas a grande importância também desse flashback é para entender melhor o quão importante é a história do Ano. Que tem um tema de trauma geracional muito espalhado nas suas raízes. Daqueles que sobreviveram contra aqueles que o perpetuaram. Olha que legal. O Daim foi deserdado pelo seu pai. Mas depois de alguns anos de trabalho duro ele tornou o país melhor do que nunca. Salvando o Kuri de si mesmo. Ele teve filhos que amavam ele e tratava bem. Inclusive amigos que ele salvou de suas más circunstâncias. O Orochi como membro da família Kurozumi foi perseguido injustamente quando jovem. Por estar relacionado com o Daimiyo traidor da sua família. Mas o Orochi também não errou. Foi brutalmente assassinado e torturado. O Ano não foi gentil com as ações de um homem ganancioso. Mas a próxima geração acabou voltando para mordê-los. O Orochi perpetuou esse trauma. Tornando o país e arrasando tudo para se vingar. Então você chega em Kaido. Ele parece também ter algum tipo de trauma relacionado ao Orochi. Possivelmente quando ele diz que piratas sempre vão te trair. Ou eles vão se virar e fugir. E também como ele foi experimentado lá em Punk Hazard. Como um monstro que tenta tirar sua vida. Ele colocou a ideia de solidão e desesperança até mesmo em sua filha. E na nação que ele conquistou. Ele tenta mostrar honra porque valoriza isso. Mas é completamente vazio. Por fim, escondamos ao presente. E vemos o Orochi em chamas. Querendo levar Komurazaki com ele para a morte. Mas eis que nosso sumido Denjiro surge. E dá um golpe na cabeça final do Orochi. E eu pirei nesse momento galera. Porque Denjiro salvando o Ryori. No original japonês. Ele acaba dizendo a mesma linha que disse. Quando entre aspas matou Komurazaki lá no final do capítulo 9, 3, 2. Só que desta vez. Ao invés de matar Komurazaki na frente de Orochi. Ele mata Orochi para salvar Komurazaki. Simplesmente genial. Se tem um personagem que tem mais problema pessoal com Orochi. Esse alguém é Denjiro. Ele foi forçado a colocar uma fachada por 20 anos. E trabalhar diretamente com esse usurpador. Imaginem a agressão reprimida que ele tem em relação ao Orochi. Eu obviamente preferia que fosse Komurazaki a dar o golpe final no Orochi. Já que ela está dentro do castelo que não era para estar. Para fazer o que? Tocar música? Não. Deveria dar o golpe final. Mas mesmo assim a cena ainda foi bela. Um pensamento que eu acabei tendo. Vocês acham possível que o rosto do Denjiro pode mudar de volta até o final do Arco de Oano? Do banquete? Quem sabe da salvação? Poderíamos ter o seu rosto voltando ao normal com um sorriso comum? Seria muito legal. Por fim fechamos o capítulo com as lanternas do povo da capital das flores. Subindo em alguns desejos sendo mostrados. Um deles até já se tornou verdadeiro. O que pode significar que o resto das mensagens que vimos também vão se tornar verdadeiras. Quem sabe já no próximo capítulo. Sendo aí um prenúncio de Luffy ganhando. Quem sabe uma lanterna também pode alcançar o Luffy nesse momento. E o faz ele sentir mais determinação para libertar a ilha de Oano de Kaido. As últimas cenas são a lanterna de Faça Orochi desaparecer. Seguido por um zoom no rosto de Denjiro. Depois que a cabeça da serpente de fogo de Orochi cai. E depois vemos a lanterna. Liberte-nos deste inferno. Seguido por um zoom também no rosto de Luffy. Quando ele está prestes a acertar a cabeça do dragão de fogo de Kaido. Esse capítulo galera é muito temático. Gira muito em torno do fogo e da liberdade. O fogo tem tudo ali né. E no início dele Kaido se incendiou e anunciou que o herói de Oano morreu queimado. Seguimos então para todo um flashback. Que nos leva novamente ao castelo e chamas. O início da escravidão de Oano. Nos é mostrado o que o Orochi fizeram na este país. E quando o flashback termina. Estamos de volta focando em Orochi. Sendo engolido pelo que? Chamas. No final Orochi está caído. E Kaido ainda continua lutando com o Luffy. Mas o que eu realmente entendi. De toda a simbologia deste capítulo. É que as chamas são representadas de duas maneiras diferentes. Tem uma chama branca né. Do fogo que queima e destrói. Aquele que odeificou. Que queimou o seu castelo. Que tirou a liberdade deles. E a segunda é a chama que ilumina a escuridão. Que representa a esperança e a liberdade. A aurora e o sol. Tudo isso fortemente implícito. Nas lanternas de fogo que sobem aos céus. E o amanhecer que vem ali. São os famosos balões de São João. Ilumina com Livre-nos deste inferno. E dê-me um gole de água limpa. E eu presumo que o confronto entre Luffy e Kaido. Realmente terminará com Kaido caindo. O céu se dividindo pela potência dos golpes. E por isso começando a chover água limpa. Para fechar. Oda conhece bem de mitologias. E usar o nome Bajirang em um golpe do Luffy. Realmente tem uma importância muito importante. Que Kaido vai ser derrotado. Derrotado porque Bajirang ou Hanuman. É o destruidor do mal. E o epítome de força. Esse é o golpe mais forte do Luffy até agora. Bajirang também comeu o sol uma vez. E já que o Kaido está tão quente agora. Talvez ele seja engolido. Devorado. Por força de vontade do Luffy. Porra. Ou Deus nica né. E é isso meus amigos. Esse capítulo foi muito temático. Essa parte das chamas. Eu adorei o golpe mais poderoso do Luffy. Epítome. Esse é o maior pico de força. Vamos ver o socão do Luffy também né. Demonstrando com esse golpe do deus macaco. O Bajirang que já engoliu o céu. Aquele que elimina completamente todo o mal. Se você pegar a conexão. Esse vai ser tipo eu acho que o último golpe. Vemos ali antes do Tenjiro e essa do Luffy. Está fortemente implícito que o próximo capítulo. Deve ser o grande desfecho. Final. Você tem que contar um pouquinho mais do flashback aí do Kaido. Quem sabe mostrar o que é o seu despertar. De qualquer forma. Esse é o maior pico de poder de toda a série que já presenciamos. Maior até do que aquela combinação de Kaido e Big Mom desferindo um ataque massivo. Luffy versus Kaido é sem dúvidas. A luta mais. Dois engolidores do sol. Quem vai se sobrestair nesse duelo das chamas? Aquele que queima ou aquele que salva? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de entrar aí no link da pior geração. E garantir o seu quadro de Nika Luffy. Meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Mano. Da hora mano. Eu quero saber. Quando tipo. Se esse não for o último golpe. Né. Tipo. Ah eu tomei um chocão. Eu to aqui. Pá. Aí eu volto mais forte ainda. Vai virar um Dragon Ball né. Que os malucos vão continuar ganhando o pico de poder. Daqui a pouco o Luffy e o Kaido. O Kaido vai se tornar dois ex-máquina. Tá ligado? Dois deuses ex-máquina. Que são tipo. Full overpower. Tipo. Porra. Como é? Aí tipo. Nossa. Vou criar um poder que. Mas Kaido pode fazer tal coisa. Não. Vou criar um outro poder. Mas o Kaido faz tal coisa. Aí os caras vão ficar nisso. Né. Então assim. Tá ficando uma loucura aqui. O Amp. Ele está saindo dos. Né. Ele está ficando. Global aqui. Escala global. Os caras. Os malucos. Se bem que global. O Barba Branca. Quer dizer. O Bigode Branca. Já tinha esse poder. Mas deixa nos comentários aí. O que vocês estão achando? Será que o último. O próximo. Vai ser. O desfejo aí. Dessa luta dos dois. E aí. A gente vai ter. O Barba Negra. Entrando em ação. Né. Começando ali. Tipo. Roubando. Akuma no Mi. Do Kaido. Ali. Num momento mais fraco dele. É uma possibilidade. Deixa nos comentários aí. O que vocês acham? O que vocês estão achando? Vou ficando por aqui. Mais uma vez. Estou repetindo muito isso. Até a próxima. Mais um vídeo. Tchau.